Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje, gente, eu quero compartilhar com vocês a minha refeição durante o dia. Então, a minha meta agora essa semana é todos os dias postar um vídeo mostrando a minha alimentação do dia anterior, tá bom? Então, agora eu vou tomar o café da manhã. Agora são 8h51 e eu acordei, era antes, foram umas 7h30 mais ou menos, mas eu não comi nada até agora, eu só bebi água e aí agora eu vou tomar o café. Aí eu fiz um ovinho, gente, na verdade tem dois ovos aqui, só que é um ovo caipira, então ele é menorzinho. Coloquei uma fatia de presunto e mussarela aqui junto, aí ficou meio feinha assim, mas vou comer esse aqui. E aqui, ó, tá fazendo um cafezinho, vou beber um café também sem açúcar, tá bom, gente? Então, eu vou mostrar pra vocês pra ver se assim eu consigo um resultado melhor, né? E não caio tanto em tentação de ficar comendo besteira, tá bom? Gente, esse aqui é meu almoço hoje porque não tem nada na geladeira de verdura nem de legumes, gente. Só tinha batata doce. Eu não fui no mercado comprar nada de legumes e verdura essa semana porque não deu tempo, mas eu vou ver se eu vou ainda hoje ou amanhã pra poder comprar alguma coisa, porque não dá, né? Aí, gente, ó, tem feijão, aqui é um bife de longo suíno e aí batata doce. Aí vou almoçar esse aqui hoje. Gente, eu tô com vontade de comer doce, mas como eu não quero ficar comendo açúcar, né? Eu coloquei duas bananas com canela e coloquei no micro-ondas, ó, por um minutinho. E ela fica molinha assim, ó. Eu espero esfriar um pouquinho pra poder comer e ajuda bastante a tirar a vontade de comer doce, tá? Lembrando que hoje é o primeiro dia que eu voltei pra dieta porque eu tava, como eu tava sempre comendo pão lá na casa da minha mãe, né? Por causa que a gente tá fazendo pra vender, então acabava, todo dia eu acabava comendo pão. Então, eu quero ver se eu consigo ficar pelo menos sete dias sem comer nada de açúcar, né? Então, é mesmo só açúcar, assim, da fruta, né? Desse tipo de coisa, assim. É, nem adoçante, nem açúcar, nem nada. Então, por isso que eu tô querendo mostrar pra vocês, tá bom? E aí, todo dia eu vou ver se eu posto um videozinho, assim, mais curto pra poder ajudar alguém que tá aí em dúvida, né? Do que que come durante esse período, assim, de ficar sem comer açúcar, tá bom? Bom, gente, esse é o café da tarde. Tem dois pãozinhos de queijo com presunto e mussarela e café. Minha janta, gente, então eu fiz bife de vaca e ovo. Minha janta, gente, então eu fiz bife de vaca e café da tarde. Minha janta, gente. Minha janta, gente. Minha janta, gente. Minha janta, gente. Obrigado.